Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me entreguei inteiro a você Tudo que você queria Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não me maltrate o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não me maltrate o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Sampo nosso Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar